Fui tentar viver em outro lugar, fui a cidade começar Uma nova vida, diferente daqui Uma nova gente pra falar, já não suportava solidão Os mesmos rostos a passar, minha namorada que eu amava Deixei só por uma triste ilusão Tudo tão difícil que a noite em meu quarto Não via a hora de voltar ao meu lugarzinho solteirinho Não saio nunca mais daqui Já conheço a vida que um dia eu quis Só por uma triste ilusão Só por uma triste ilusão Fui tentar viver em outro lugar, fui a cidade começar Uma nova vida, tão distante daqui Uma nova gente pra falar, já não suportava solidão Os mesmos rostos a passar, minha namorada que eu amava Deixei só por uma triste ilusão Só por uma triste ilusão Tudo tão bonito que a noite em meu quarto Não via a hora de voltar ao meu lugarzinho solteirinho Não saio nunca mais daqui Já conheço a vida que um dia eu quis Só por uma triste ilusão